E caso você que está começando já tenha pássaros que já são ilegais, você pode me perguntar, eu posso legalizar esse pássaro que eu tenho aqui? Eu posso colocar uma anilha nesse pássaro e cadastrar o meu pássaro que eu já tenho desde criança, que eu já tenho ele há muito tempo comigo, e fazer com que esse pássaro fique um pássaro legalizado? A resposta para essa pergunta, pessoal, é não, tá? Não, você não vai conseguir legalizar esse pássaro que você tem, seja ele da fauna brasileira, você não consegue esse pássaro que foi capturado na natureza. Todos nós aqui, quando começamos, a maioria começamos errado, por falta de conhecimento. E nós estamos aqui hoje, já há algum tempo, criando, e temos agora a condição de entender que você possa começar da maneira correta. Mas você não vai conseguir legalizar esse pássaro que você tem, que foi capturado irregulamente aí dentro das matas, dentro do nosso bioma nacional. Você não vai conseguir legalizar ele junto ao sistema do CISPAS. Isso aí é uma dura realidade. Mas, infelizmente, não temos leis para fazer um reconhecimento e legalizar um pássaro que foi capturado na natureza. Não temos condições dentro da nossa vigência para isso, certo? Se você gostou do nosso vídeo, se você gostou do nosso formato, ó, deixa o joinha para nós, pessoal. Por volta das 10 horas estaremos aqui falando com todos vocês. Eu quero agradecer pela sua audiência. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.